Oi, gurias e guris! Tudo bom? Eu vou trazer pra vocês, então, mais uma maquiagem. Hoje vai ser com essa paletinha aqui. Eu não sei se eu já tenho maquiagem com essa paleta, tá, gurias? E é uma das paletas que eu mais adoro, as cores dela. Eu adoro, né? E como eu andei mexendo nas minhas coisas, eu vi que tem muita coisa que tá parada ali, eu resolvi fazer maquiagem de novo com esses produtos, pra relembrar pigmentação, pra relembrar se fica um bowl, que maquiagem dá pra fazer. E aí eu tô fazendo com essas paletinhas da Ruby Rose. Eu quero trazer de todas elas, eu tenho, eu acho que eu tenho todas na coleção, dessas mais antigas, e aí eu vim trazer pra vocês. Eu quero lembrar vocês, dizer pra vocês, que a minha base do meu rosto, ela é uma misturinha de duas bases. Eu tô usando essas bases, gurias, porque são bases paradas, são bases que tinha na minha pronta entrega, mas elas estão com a validade muito próxima, não dá tempo de vender. Então, eu tô usando pra fazer esses tutoriais, pra não usar as minhas bases, tá? Então, hoje foi a misturinha de duas bases, uma é a Matifique, a outra é a Radiance. A Radiance é escuro 8 e a Matifique é médio 4. Então, essa aqui é bem escura, só uns pinguinhos que eu passo. Pode ser que tenha essa diferença, pode ser não, tem essa diferença de cor, porque a mistura é bom, porque a gente consegue enxergar o tom de pele, mas às vezes a gente erra, né? Que às vezes acontece quando tu faz misturinha. E é só pra explicar pra vocês que eu tô usando bases que não são do meu tom pra fazer esses tutoriais, tá bom, gurias? A minha sobrancelha foi corrigida com o gelzinho da Avon Mark na cor castanho escuro, e a pele foi selada com a paletinha de nove cores de pós da Ruby Rose, tá? Vamos, então? Eu vou usar um pincelzinho assim, que eu gosto bastante da Ruby Rose, E40, eu tenho dois, me arrependi de não ter mais, tá? E vamos começar. Eu vou começar com esse tomzinho aqui, ó, ele é opaco, tá? E eu vou colocar na minha pálpebra, tá? Vou colocar em toda a minha pálpebra, esse tomzinho aqui. Lembrando que eu gosto sempre da minha maquiagem um pouquinho mais puxadinha, assim, mas quem gosta mais redondinho, fica à vontade, tá, gurias? Vamos fazer isso em toda a pálpebra. Gurias, vamos seguir com esse mais clarinho aqui, no cantinho do olho, então? Vou pegar um pincelzinho língua de gato, e eu vou colocar ele mais aqui, pra ele dar uma clareada mais no comecinho do olho aqui, ó. Dá pra trazer até o meio da pálpebra. Vocês desculpem esse lado aqui que tá escuro, tá, gurias? Mas é por causa da iluminação mesmo, da luz. Tá? Então eu vou pegar esse aqui, o segundo, com um pincelzinho menorzinho, e eu vou colocar aqui no cantinho, só pra ele dar uma... Uma clareadinha, um brilhinho. Ai, que lindo! Olha que bonito. Ó, que bonito, né? Dá pra subir um pouquinho aqui. Ó. E já fica lindo. Não sou muito fã do clarinho aqui, tá? Mas nessa maquiagem eu gostei bastante. A gente vai pegar um pincelzinho... Mais assim, ó, pontudinho. Esse aqui é da Macrylan, A12. Maravilhoso esse pincel, tá, gurias? E aí a gente vai pegar essa cor mais escura aqui, ó. Nessa segunda aqui, tá? E vamos tentar fazer um cantinho. Aqui, ó. Um cantinho mais escurinho. Ó. Ó, dá pra escurecer, ó. Vai ficar bem bonito. Tá? Dá uma escurecidinha aqui nesse cantinho. Não vamos fugir muito, não vamos subir muito, não vamos entrar muito. Dá pra dar uma esfumadinha meio diagonal assim, ó. Tá? Ó. Ó que bonito. Tá? E com um pincelzinho lápis, eu vou pegar esse mesmo... Essa mesma corzinha mais escura aqui. Agora mesmo a Mara tava perguntando pra mim se era roxo ou se era preto. Ele não é preto, tá, gurias? Mas ele é um roxinho mais escuro, ó. Aí eu vou pegar ele e eu vou dar uma passadinha embaixo... Aqui, ó. Tá? Muito bonitinho, né? Gurias, eu não gosto de lápis claro na minha linha d'água e eu não queria colocar preto, tá? Então eu vou colocar marrom. Vamos ver como é que eu vou ficar com marrom. Esse aqui é um marrom da Colortrend, ó. Tá? E eu vou colocar... Vamos ver. Acho que o marrom vai ser melhor que o... Vai ficar melhor nessa maquiagem do que o preto. E eu vou me sentir melhor do que o claro, né? Gurias, gostei mais do marrom, tá? Então, marrom na linha d'água. E a gente vai, então... Passar uma máscara de cílios bem passadinha e colocar uns cílios postiços e já voltamos pra terminar essa make. Gurias, achei que tava gravando e não tá. Só que eu passei só desse lado, então vamos passar no outro. Vou dizer pra vocês o que eu tô usando. Essa paleta aqui, maravilhosa, da Ruby Rose. É uma paletinha que tem iluminador, blush e bronzer. E então eu vou passar este primeiro iluminador, que ele é mais rosado. Já passei aqui desse lado. O vídeo tá escuro, eu sei, porque eu tô num lugar que... Esse lado é um lado que não tem janela, que só tem parede. Então dificulta mesmo, mas esse lado tá mais claro. Vocês vão conseguir ver. Eu ando passando o iluminador um pouco mais aqui à frente. Eu acho que daí aparece mais, tá? E esse iluminador rosa lindo aqui, olha que coisa mais linda. Acho tão bonito esse iluminador. Eu vou passar na pontinha do nariz, eu vou passar na ponte do nariz. E no arco do cupido, também, tá? Com o restinho que sobrou, eu vou passar aqui acima da sobrancelha, ó. Tá? Vou dar mais uma polida aqui. E ficou essa coisa linda. Que coisa mais linda do nariz rosa, né, por isso? Só Ruby Rose mesmo. O batom que eu escolhi pra essa make vai ser esse batom maravilhoso. Que batom lindo, gurias. A gente acaba esquecendo esses batons. Esse batom é da Max Love. Eu tô tentando achar a cor aqui pra vocês. Eu não estou achando. Achei. É a cor número 76. É aquele batom 12 horas, tá, gurias? Então, é ele que eu vou botar. Então, assim ficou o batom. Daqui a pouquinho ele já tá sequinho. E que coisa mais linda esse batom. Deixa eu soltar meu cabelo. Que eu acho que tudo fica mais harmonioso. Dá mais um... Dá mais um... Como é que a gente diz? Uma moldura pro rosto, né? O cabelo solto. E essa foi a minha maquiagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Com essa paletinha, então, da Ruby Rose. Eu quero fazer com todas as outras. Não esqueçam de avaliar esse vídeo. Não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.